Eu vou aproveitar para dar uma oportunidade para o Brasil inteiro, você faz essa camiseta ou eu faço? Eu faço, não, você faz, daí eu falo. Olha, eu quero falar que é da Compacta Print, porque esse é o tipo, eu sempre falo isso, porque é verdade, é o tipo do produto que eu gosto de anunciar. O cidadão compra uma máquina dessa daqui e ele realmente ganha dinheiro o ano todo, na média de 3 a 4 mil reais todo mês. E para isso ele tem que trabalhar com a máquina de estampar camisetas, pode fazer caneca também e 12 vezes sem entrada, 12 vezes sem juros. Com elas você vai produzir, você vai vender camiseta, chinela, azulejo, caneca e muito mais, vai aumentando assim a sua renda familiar. Faça a coisa certa, tenha uma Compacta Print aí na sua casa com as menores parcelas do mercado e com uma pequena economia, você já pode ser dona do seu próprio negócio, faturar um ótimo dinheiro todo mês. Você só compra a sua Compacta Print através do telefone 31888-7000. É 3188-7000. E ou pelo site, compactaprint.com.br. Aproveita então, porque a Compacta Print já tem mais de 15 modelos de marca na sua escolha. Então liga agora mesmo. 3188-7000. Compacta Print. E eu já falo, quem tem, está muito bem. Deixa eu ver aqui. Compacta Print, Brasil. É 10, não dá? É 10 segundos, olha que bonitinho. Eu quero, 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 eu vou para o intervalo e eu volto para fazer pergunta aqui, já. Eu quero, 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 eu quero